Cerca de 20 mil contribuintes goianos não enviaram a declaração do imposto de renta dentro do prazo e vão ser multados. Mas o número de declarações entregues aqui no estado este ano atingiu mais de 99% da meta da Receita Federal. O contribuinte goiano surpreendeu a Receita Federal. A Receita Federal de Goiás previu o número de declarações em torno de 960 mil declarações a serem entregues dentro do prazo. Esse número foi atingido plenamente, uma vez que atingimos a marca de 99,9% do estimado. O prazo para entregar a declaração começou no dia 7 de março e terminou na última terça-feira, 30 de abril. Quem não acertou as contas com o leão será multado em 1% do imposto devido. E a multa é bem maior do que parece. A multa é calculada em cima do imposto devido. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem um rendimento de 100 mil reais, com despesa em torno de 25 mil reais. Com essa base de caldo de 75 mil, ela vai ter um imposto devido de 10 mil reais. Bom, ela tendo um imposto devido de 10 mil reais, se ela entregar a declaração durante o mês de maio, seria 1%. Mas 1% de 10 mil dá 100 reais. Como a multa mínima é de 165,74 reais, ela vai pagar, então, 165,74 reais. Se ela fizer a declaração no mês de junho, seria um 2%. 2% de 10 mil são 200 reais. Como já é maior que a multa mínima, então, vai pagar os 2%. Caso ela fique mais de 20 meses sem entrega da declaração, ao entregar a declaração, o programa vai calcular a multa de 20%, porque é o máximo que se calcula, é 20% sobre o imposto devido. No site, é possível notar a lentidão causada por contribuintes que estão atualizando o programa da Receita. Quem enviou dentro do prazo e precisa corrigir algum erro, deve ficar atento. Elas podem retificar a declaração, elas têm que fazer isso antes de serem intimadas pela Receita Federal, então, elas vão fazer a retificadora, e se tiver alguma diferença de imposto a pagar, elas vão pagar essa diferença com juros da taxa selic e multa de mora, né? Lembrando que não existe multa pelo atraso na entrega da declaração retificadora.